Bom, a ideia aqui é mostrar para vocês como está a revista número 3 do Onde Pedalar. A gente fez uma amostra grátis também nessa, que é para você ver o que tem de índice na revista, ver duas matérias ali da revista, que tem vídeos, que tem todo o esquema de extras, de foto e tudo mais. Na matéria de capa é a história do Américo, lá de Curitiba, que ensina, tem uma técnica bem especial para ensinar as pessoas a pedalar. A gente tem as sessões de produto, de fotos. Aqui em primeiro giro a gente começou a colocar agora uma espécie de mini cursozinho de como usar o GPS, como usar o Google Earth para gerar trilha para jogar no GPS. A gente vai continuar nesse esquema, que é agora ensinar outras coisas na próxima revista, como pegar uma trilha, limpar ali nos programas que tem. A gente fez um esquema de telas, aqui você pode ver visualmente, para quem só tem a revista pelo site. Então tem todas as telas. Quem tem a revista aqui no tablet, consegue ver o vídeo, que tem um vídeo mostrando passo a passo. Então fica um pouco... Essa é a diferença que tem no tablet. A mecânica de bike, como a hora que acaba o freio. A gente foi em 13 trilhas acompanhar um grupo, para mostrar como é um pedal feito com agências de ciculturismo, que te resolvem tudo, tem mecânico, você só vai pedalar. E aí a gente fala também de 13 trilhas, mostra os 13 trilhas que tem de passeios e tudo mais. Aqui no Pedal Aventura a gente fez uma... É a viagem... É uma das melhores viagens para fazer um teste, ou para você se adaptar para fazer Santiago Compostela. Saindo de Lages, que tem o sistema de ônibus, ali chega onde São Paulo, Curitiba, do Rio Grande do Sul, que é fácil. E indo até Tubarão. E essa região, você passa por serras, uma descida de serras, aqui é a entrada do Corvo Branco. É uma região de serra, que às vezes chove muito, tem frio, calor. E é bem... No nosso caso, sim, serviu muito bem de teste, ou de mostrar o que pode acontecer em Santiago Compostela. E serve... E há cinco dias aqui no Brasil que você pode testar, ver o que falta, o que não falta, para você depois fazer uma viagem de 15 dias lá na Europa. Então tem todas as ideias aqui. Basicamente, sair de Lages e sentido da serra e atravessar pelo Corvo Branco. Que tem todo o esquema. O Bike Luz, o Rodrigo mostrou um pouquinho como foi o Bike Luz do ano passado, porque agora em julho tem de novo. Que é uma pedalada em grupo, um autoguiado em grupo, um sistema diferente que o Clube de Cicloturismo faz. Então tem todos os esquemas, o que você pode encontrar por lá. Umas fotos para você ver melhor como que é o Bike Luz. E depois, se você quiser fazer em julho. Nas cidades, tem BH agora, que o Gilson mostra o que você pode... Tem BH, umas serrinhas, umas coisas lá que você pode fazer tudo de bike. Na entrevista tem o Tiago Fantinati, que fala sobre a sua volta sul-americana, que ele fez. Tudo os problemas e tudo mais, para quem quer uma viagem muito mais distante. Aí tem a matéria do Américo, que a gente mostra como foi feito... Como ele... qual é o... as questões da... Passo a passo, né? O equilíbrio da bike, frear. Meio que para outras pessoas também poderem até ensinar, ou se já querem ensinar alguém, tem uma ideia do que levar. A gente fez com um vídeo, tá? O vídeo está aqui. Que ele conta exatamente como funciona toda a história, para você saber como fazer, como passar para uma outra pessoa, tá? Tem em Manaus também um relato do pessoal do ciclo turismo Manaus, para conhecer Manaus pedalando, tá? Manaus não é só água, é o... Provavelmente é o lugar onde se mais faz bicicleta no Brasil, e dá para conhecer Manaus pedalando legal, tá? Depois tem umas dicas aqui de agências de ciclo turismo no sul, tá? Para completar a matéria lá de ciclo turismo. E algumas dicas de outras pedaladas do Bike Luz, ou Vale do Luar, que o pessoal da... É... de... Da Via Pedal do Rio está levando o pessoal para pedalar na França, tá? Depois nos clubes a gente tem o Pedala Maringá, que é o pessoal... É... que começou há dois anos... O Marcelo Castro lá começou há dois anos a agitar um pouquinho o pessoal, estava meio devagar, mas em dois anos o grupo já está legal, tem um site legal e está funcionando muito bem, tá? É... Essa é a revista, você pode comprar a vulsa pelo sistema do tablet, da loja, do app, ou pode fazer assinatura pela amostra grátis, que você acha o link para ir para o site do Onde Pedalar, onde tem um sistema de assinatura que você assina o site e a revista também. A gente transfere depois para cá a sua assinatura e você tem acesso a todos os vídeos de mecânica de bike que a gente já colocou lá, tudo que a gente vai fazer esse ano ainda. E a assinatura vale tanto lá para baixar o PDF da revista, quanto para entrar no tablet e ver... No tablet tem vídeos, tem mais fotos e assim por diante, tá bom? Essa é a revista número 3, a gente já está produzindo a número 4. E na número 4 vai ter uma coisinha a mais, que é... Cada matéria vai ser um esquema de guia, a gente vai colocar mapas para que você possa repetir... Para que a revista Onde Pedalar fique como uma espécie de estoque de viagens que você pode fazer por aí, tá bom? Essa é a ideia e a gente já está na número 3.